Queridos amigos e irmãos, continuamos lendo e refletindo sobre as proposições do sínodo que os bispos realizaram no mês de outubro. O sínodo diz o seguinte, há contextos culturais e religiosos que propõem desafios particulares. Em algumas sociedades, ainda vigora a prática da poligamia e, em alguns contextos tradicionais, a prática do matrimônio por etapa. Em outros contextos, permanece a prática dos matrimônios combinados. Nos países em que a Igreja Católica é minoritária, são numerosos os matrimônios mistos e de disparidade de culto. Com todas as dificuldades que isto comporta em relação à configuração jurídica, ao batismo e à educação dos filhos e ao recíproco respeito do ponto de vista da diversidade da fé. Nesses matrimônios pode existir o perigo do relativismo ou da indiferença, mas pode haver também a possibilidade de favorecer o espírito ecumênico ou o diálogo interreligioso, numa harmonia de convivência, de comunidade que vive no mesmo lugar. Em muitos contextos, e não somente no Ocidente, vai-se difundindo amplamente a praxis da convivência que precede o matrimônio, ou ainda, de convivência não orientada para assumir a forma de um vínculo institucional. A isso se acrescente frequentemente uma legislação civil que compromete o matrimônio e a família. Por causa da secularização, em muitas partes do mundo, a referência a Deus é fortemente diminuta e a fé não é mais partilhada socialmente. Muitas são as crianças que nascem fora do casamento, especialmente em alguns países, e muitas crescem com um só dos pais, ou num contexto familiar alargado ou reconstituído. O número de divórcios é crescente e, não raro, é o caso de escolhas determinadas unicamente por fatores de ordem econômico. As crianças são frequentemente objeto de contendas entre os pais, e os filhos são as verdadeiras vítimas das dilacerações familiares. Os pais frequentemente estão ausentes, não só por questões econômicas, em situações em que se percebe a necessidade de assumirem claramente a responsabilidade pelos filhos e pela família. A dignidade da mulher precisa ser defendida e promovida. De fato, hoje, em muitos contextos, a mulher é objeto de discriminação e, ainda, o dom da maternidade é, com frequência, penalizado e não apresentado como valor. Não são nem mesmo esquecidos os crescentes fenômenos de violência, dos quais a mulher é a vítima e, por vezes, até mesmo no seio da família. O desfrute sexual da infância constitui uma realidade das mais escandalosas e perversas da sociedade atual. Também as sociedades atingidas pela violência por causa da guerra, do terrorismo ou da presença da criminalidade organizada, assistem a situações familiares deterioradas, sobretudo nas grandes metrópoles. E nas suas periferias cresce o assim chamado fenômeno das crianças prostituídas. A migração também representa outro sinal dos tempos a ser enfrentada com toda a carga de consequências na vida familiar. Diante desse quadro social delineado, encontra-se, em muitas partes do mundo, nos particulares, uma necessidade maior de cuidar da própria pessoa, de conhecer-se interiormente, de viver melhor em sintonia com as próprias emoções e os próprios sentimentos, de buscar relações afetivas de qualidade. Essa justa aspiração pode levar ao desejo de empenhar-se na construção de relações de doação e reciprocidades criativas, responsáveis e solidárias, tais como as familiares. O perigo do individualismo e o risco de viver de forma egoísta são grandes. O desafio para a Igreja é de ajudar os casais no amadurecimento da dimensão emocional e o desenvolvimento afetivo, mediante a promoção do diálogo, da virtude e da confiança no amor misericordioso de Deus. O pleno desenvolvimento exigido pelo matrimônio cristão pode ser um forte antídoto contra a tentação do individualismo egoísta. No mundo de hoje não faltam tendências culturais que parecem impor uma afetividade sem limites, de que se querem explorar todas as consequências, também aquelas mais complexas. De fato, a questão da fragilidade afetiva é de grande atualidade. Uma afetividade narcisista, instável e mutável, que nem sempre ajuda os sujeitos a atingirem maior maturidade. É preocupante certa divulgação da pornografia e da comercialização do corpo, favorecida também pelo uso distorcido da internet e que denuncia a situação daquelas pessoas que são obrigadas a praticar a prostituição. Nesse contexto, os casais são, por vezes, inseguros, hesitantes e tendem-se a esforçar para encontrar as maneiras de crescer. Muitos são aqueles que tendem a permanecer nos estados primários da vida emocional e sexual. A crise dos casais desestabiliza a família e pode levar até a separação e os divórcios produzem sérias consequências sobre os adultos, os filhos e a sociedade, enfraquecendo o indivíduo e os laços sociais. Também a queda demográfica, causada por uma mentalidade contrária à natalidade, e promovida por uma política mundial de saúde reprodutiva, não somente determina uma situação em que a sucessão das gerações não é mais assegurada, mas arrisca a conduzir ao longo do tempo um empobrecimento econômico e uma perda de esperança no futuro. O desenvolvimento das biotecnologias tem tido também um forte impacto na natalidade. Vamos olhar também para os desafios na pastoral a este respeito. Neste contexto, a Igreja sente necessidade de dizer uma palavra de verdade e de esperança. É preciso partir da convicção de que o homem vem de Deus. E por isso, uma reflexão capaz de propor as grandes perguntas sobre o significado de ser homem, isso pode certamente encontrar terreno fértil nas expectativas mais profundas da humanidade. Os grandes valores do matrimônio e da família cristã correspondem à busca que perpassa a existência humana, ainda mesmo num tempo assinalado pelo individualismo e pelo hedonismo. É preciso acolher a pessoa na sua existência concreta, saber sustentar a busca, encorajar o desejo de Deus e a vontade de sentir-se plenamente parte da Igreja. Também em quem experimentou o fracasso ou se encontra em situações de segregação. A mensagem cristã traz sempre em si a realidade e a dinâmica da misericórdia e da verdade que convergem para Cristo. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto